e aí pessoal e hoje estamos aqui olha na praça do rosário olha só e não para o serviço aqui resolvi fazer vídeozinho para vocês olha e mostrar aqui a nova praça do rosário aqui antigamente funcionava a prefeitura né da cidade aqui também tinha um quem lembra tinha os prédios da prefeitura ficar aqui e tinha o espaço onde era feito a a contagem de votos né que não deixava de gerar vários tipos de sentimento euforia acontecia briga pessoal jogava ovos nos candidatos era muito engraçado e ao mesmo tempo trágico né algumas situações olha só como está hoje aqui tinha dois duas grandes árvores que eu não me lembro mais o nome olha e aí está além da igreja do rosário olha só está passando por uma pequena reforma olha é uma praça bastante bonita eu acho que das árvores antigamente só sobrou essas duas aqui ó essa aqui e essa aqui ó aqui em volta tem o supermercado né o figuro braz tem a pastelaria ali na frente sorveteria esquimel olha é muito bem aqui dessa praça aqui pessoal pessoal vinha também aproveitar o prédio da prefeitura que vinha vinha namorar né que era pra assim escura e como falei antes na época que a feria a contar de volta que era muita emoção né as urnas da cidade vinham todas pra cá juntava aquele enorme grupo de pessoas né torcendo pelos seus candidatos e virava aquela festa muito fogos muita briga muita discussão muita alegria muito choro e hoje ela se encontra assim ó depois da reforma é bem arvorizada cheia de plantas olha bem bonita olha e olha só o paramirim tá aí que é conhecida né como a cidade das praças essa aqui fica bem pertinho aí da praça érico cardoso apenas uns 10 metros valeu pessoal então foi só para mostrar para vocês como está a praça do rosário hoje um abraço a todos fiquem com Deus tá aí o o o o Obrigado.